É que eu não enxergo, se eu não quero com ele, é que eu não quero com ele. Beleza. Aonde? Sobe aqui, tá ligado. Aonde? Sobe aqui, mulher. Porque as unhas vão subir aí, ó. Só pegar um compitinho rápido. Mas tudo. Não, a unha é a unha, a unha é a unha, a unha é a unha, a unha é a jovem. Não. Olha, pareceu um setão ali, né? Mais uma bonita, linda, bonita, linda. Olha, gente, minha filha. Não, tá isso, eu gostei, vem. Vem, japonesa. Sobe, imagina subir aí. Imagina, japonesa. Japonesa, tá coré, né? Eu vou ficar lá. Assim, ela é um pouco. Olha, eu vou ficar lá. Eu vou ficar lá. Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar lá. Eu vou ficar lá. A gente vai fazer um concurso agora. Estados Unidos, doar em presidência antiga. De Marlinhos? E a casa na hora de um ônibus, hein? Então vai ser isso. E qual das duas pode ser o Brasil? O Brasil tá tudo ruim. Qual das duas? A Brasília Zé. Fica quietinha cantando a sua casa. A sua vida tá ruim. O Brasil, Filipinas e China. Vai ser China. Vamo lá que eu achei lá atrás, ó, lá atrás. LÁ! Chuca o Quachotas! O DJ vai tocar uma música. Vai fazer um desfile, uma de cada vez. Só pra mostrar. Só pra mostrar. Só pra DJ. Parou. Comeceando pelo amor que tá pior, velho. Qual são mais festas? Não! Filipinas. Brasil, Filipinas. Não! China! 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 Pox! Vamo lá! Pega eles que cantam! Deu voz! Cê deu uma voz! Cê deu uma voz! Cê quis! Universe! Pode cê deu? Brasil! Não, só porque eu falei em Brasília que tu é puta! Poc! FU! Poc! PESA! Poc! Pai! Agora como falar a língua dela né gente? A CIDADE NO BRASIL E aí E aí E aí E aí Eu vou escolher a minha de jabão, que ela é doida assim, viu? De tanto meio que sobra Vem as três aqui, na fila aqui as três Agora a gente vai saber quem vai levar o concurso Isso é bom A gente vai ter a imprevista agora, você já sabe quem vai ganhar Vamos lá Se você ganhar esse concurso O que você vai fazer com os cinco milhões? Eu vou te dar um furo Do que você vai fazer com os meus filhos? Tá ótimo, eu vou te dar um furo De bacia, gente Eu vou te dar um furo Eu vou te dar um furo De licença aqui Eu vou te dar um furo pad, en coroa Será que você vai fazer com os fitos? É mesmo que você vaiинки É uma coisa diferente. Điado ja se fundamental, você vai entrar para o campo Algo fora, agora, lula sonal prop풍 journal Mas todos e eu não estouatever, ele ainda em que eu gostava Foi uma velha É uma velha É uma velha É uma velha É uma velha Vida! 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 Calma, gente! Vamos agora por gritos e aplausos. Hoje é a final, já faz 17 anos que eu já estava nesse concurso. Que era 1.818 candidata. Só sobraram três. Sobre o Brasil, Filipinas e China. Vamos lá. Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, aplausos para o Brasil. Ladies and gentlemen, do Vietnam, Filipinas. O que foi? Peraí, eu estou conhecido nessa... Você não vive em pastel aqui nrotes 10 febrile? Estão me enganando, vocês já falam, ai gente, xingai de novo, gente, porque, gente, vê a presa, vamos torcer pelo nosso país, Israel, Filipina, China. Oi, Rosana, vem aqui, a Rosana quer falar de uma coisa das minhas, sabe, tia? Oi, crianças, nossa, chegou, gente, eu tô muito feliz, esse personagem realmente é um conto, né, gente? Eu não adoro, não, a gente deixou esse presente, depois de 50 anos, poder fazer, não deixar, apagar a história dessa grande mulher que lutou tanto pelos queitos, cê sabe o que diz, gente. Foda a comunidade, ó, gente. Eu quero agradecer ao nosso maravilhoso Vitor, pelo que a gente chegou, acho que é incorporado, o que a gente chegou aqui pra caralho. Gente, ó, eu tô fazendo isso. Em São Paulo, são 60 anos de assistência, na época, nada se fazia se achar marquinhos, que já não tava, pela luta, pela visibilidade de trans. Então, eu assumi a direção, sei lá, em 60, em 70, em 60, em 60, em 60. Agora, gente, o amor real pra ela que tá aqui presente na casa, isso é o seu gosto. Obrigada, minha rainha. Bom, o que vocês acham. Vamos lá, então, e a vencedora, do concurso do Miss News e hoje, que vai levar 5 mil reais pra receber em 2017, O presidente foi Miss... 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 Filipe! Só um minutinho! Hoje... A minha reina... Não é a Filipina... É a Miss... Cheia! A minha reina... 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 Acabou! 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 Ajuda a descer, né, essa pessoa? Acabou! Ai, super bem, tem uma barraca lá no 25. Peguei óculos, né? Não é assim? É o mesmo que eu vou fazer com isso. Eu vou lá no 25. Eu vou na casa. Marelinha, na vizinha do ódio, óculos. Acabou! Um abraço! Tchau, gente!